Eu esse ano vou embora pro sertão A menina dá a brincar de ané, mamãe, café, sempre na mesa E as morelinhas pra servir com alegria Quando for no outro dia tem bruxada pra ser Gente, eu quero aqui primeiro agradecer a Deus Por essa oportunidade e agradecer ao nosso prefeito Ao nosso vice, aos nossos secretários Porque a doutora Roseli e a doutora Roseli Ligano E sem o apoio de vocês, essa festa linda e maravilhosa Não estaria acontecendo Roseli não consegue fazer nada sozinha Primeiro Deus, depois os parceiros que eu tenho E o povo do Santeleno que me abraça Cada vez que eu venho fazer algo pelo esse bairro Eu contribuo com tudo isso Quero agradecer a equipe que me ajudou A campear cada banderola dessa Porque sem eles, nada disso estaria aqui tão bonito pra receber vocês Agradecer a vocês que vieram me prestigiar E saíram de suas casas pra estar aqui Curtindo o nosso forró Essa festa linda foi feita pra vocês Santa Helena e comunidade de Guararema Muito obrigada mesmo Deus amém, foi a todos A menina da Brigade André Mamãe, café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir boa alegria Quando for no outro dia Tem bruxada, tá certeza O meu amor a vocês vai além de muita coisa Não apenas essa praça maravilhosa que a gente tá fazendo Todos os investimentos que fizemos aqui nesse bairro maravilhoso Que eu amo de paixão E dizer que não para na praça A gente só sai desse mandato Com todas as ruas Dos santelenas que ainda estão pra calçar calçadas Porque não apenas o que nós fazemos Mas o que nós vamos fazer até o final do nosso mandato Porque eu amo vocês de paixão Essa comunidade é a minha comunidade É ter um amor incrível E o que eu posso responder a vocês, Ricardo É trabalho Trabalho até 31 de dezembro de 2024 Quando a gente encerra o chave de ouro ao nosso mandato Muito obrigado Deus abençoe a cada um de vocês Um momento de muita alegria aqui no bairro de Santa Helena Agradecer ao nosso prefeito A toda a nossa comitiva Que chegou aqui no bairro A vereadora Roseli Que tá junto com os moradores Fazendo essa grande festa para todos Aos moradores do Santa Helena E para toda a população também de Boeranema Que tá aqui presente Com alegria muito grande É o que o prefeito falou A máquina do trabalho não para E até o dia 31 de dezembro Vamos dar continuidade a esse trabalho E todas as ruas do bairro vai ser calçadas Isso é palavra do nosso prefeito É compromisso com a nossa população Do bairro Santa Helena e de toda a nossa cidade E dar continuidade ao nosso trabalho Muito obrigado e uma boa noite A menina da brincadeira Com a mão e café Sempre na mesa E as moreninhas Pra servir com alegria Quando for no outro dia De buchada Tira, tira, tira Leve o chão Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais frio Vê os velhos A tira de granadeira E a moçada No terreiro Tira, tira Fogo, seu cozinho É o oceano Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais frio Vê os velhos A tira de granadeira E a moçada No terreiro Tira, tira Fogo, seu cozinho A menina da brincadeira Andé Com a mão e café Sempre na mesa E as moreninhas Pra servir com alegria Quando for no outro dia De buchada Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Eu esse ano Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais frio Vê os velhos A tira de granadeira E a moçada No terreiro Tira, tira Fogo, seu cozinho Eu esse ano Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Barria com mais frio Vê os velhos A tira de granadeira E a moçada No terreiro Tira, tira Fogo, seu cozinho A menina